Leonardo Silva Revisorio 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 Em 2012, eu morava no Rio. Tinha um emprego considerado por muitos perfeito, mas meu senso de propósito me cobrava todo dia, eu não estava feliz. Tinha um vazio que precisava ser preenchido. Eu sentia, mas não sabia exatamente o que era esse vazio. Nessa época, surgiam aqui em Recife diversos movimentos sociais. O recifense saía às ruas para se apropriar da cidade. E era a primeira vez que eu via isso acontecer com tamanha intensidade. Um dia, eu acordei com a seguinte notícia. Mais de 20 mil pessoas se aglutinavam no bairro de Santo Antônio para reclamar por uma ocupação mais democrática da cidade. Lindo demais ver essa mudança de atitude nos meus conterrâneos. E aí, eu tive um estalo. Eu entendi que eu precisava estar aqui e fazer parte disso. Precisava retribuir por tudo aquilo que eu tinha construído para mim. E aí, sem pensar muito, voltei. Chegando aqui, a primeira coisa que eu fiz foi procurar por pessoas que tinham essa mesma vontade, de alguma forma, contribuir com a mudança, com a transformação da realidade do nosso país. E, para minha surpresa, e aí grata surpresa, rapidamente um grupo se formou. Nós nos encontrávamos sistematicamente para discutir, planejar e realizar ações. Também achamos importante conversar com pessoas. Fomos à prefeitura, conversamos com empresários, fomos até diversas comunidades, falamos com líderes comunitários, cidadãos comuns, alunos, professores. E, nesse processo, uma questão muito importante veio à tona. O que a gente chama de síndrome de transferência da responsabilidade. Vocês devem estar se perguntando aí, síndrome o quê? Parece complicado, mas é simples. A gente entendeu que, para a grande maioria dos brasileiros, existe sempre um terceiro, um agente externo, que é responsável pelos problemas instalados. Em geral, o brasileiro não se vê como agente de mudança. E isso nos uniu, em definitivo, para, de alguma forma, buscar alguma alternativa que pudesse contribuir para que o brasileiro se sentisse responsável pela mudança que a gente tanto deseja. Exemplo de como isso acontece na prática. Quem aqui conhece uma pessoa que vive reclamando do governo, mas não sabe quem votou na última eleição? Também tem outro exemplo clássico. Aquela pessoa que diz, eu repudio corrupção, não fala em corrupção perto de mim, mas aí quando você vai ver, fura fila de banco, paga propina guarda de trânsito, qualquer oportunidade que tem isso nega impostos. Tem também aquele cidadão que diz o seguinte, ah, eu trabalho demais, meu chefe não me reconhece. Isso é um absurdo. E aí, quando a gente chega perto e vai investigar, vira e mexe, inventa a doença na sexta-feira para ter aquele final de semana prolongado. Acabou de me ocorrer um outro exemplo. Tem gente que diz assim também, você acha certo estacionar na calçada? Aí a pessoa diz assim, acho não, mas é só um minutinho que eu vou deixar meu filho na escola. Né, Francisco? Então, iguais a esses, a gente tem muitos exemplos, uma centena, talvez até milhares de exemplos. E muita gente acha graça até, acha que é inofensivo, faz parte do nosso jeitinho brasileiro. A gente não. Nós, esse grupo que se formou, acha que essa falta de atitude pode arruinar o nosso país. E é para isso que a gente está trabalhando. A gente acredita que a mudança só será relevante quando ela começar em cada indivíduo. E a gente foi no mundo buscar o que é que poderia trazer esse senso de responsabilidade para as pessoas. Desde o começo era óbvio para a gente que não haveria mudança definitiva sem que houvesse uma reviravolta na educação. Nosso sistema educacional, que deveria estar formando nossas crianças e jovens para o futuro, é antiquado. E não gera os resultados que deveria estar gerando. E aí, para dimensionar o que eu estou falando, eu trouxe para vocês esse estudo que a Pearson encomendou ao Economist Intelligence Unit, um instituto de pesquisa vinculado ao The Economist, que colocou o Brasil como antepenúltimo em comparação à educação de países economicamente relevantes. É triste. Como desejar mudança se esse ambiente, que é a escola, que está formando nossos cidadãos do futuro, está dessa forma? E foi por isso que nós, esse grupo, mergulhou nessa questão para procurar alternativas que pudessem dar uma mexida nisso, que pudessem transformar essa realidade. E aí, saindo desse mergulho, de uma visita a tudo o que estava sendo feito no mundo, iniciativas diversas e até em outras áreas também, a gente começou a se perguntar e se a gente desse uma mexida na atitude dessa garotada? E, como atitude, a gente entende exatamente o ato de assumir responsabilidade pela própria vida e ir em busca do que a gente deseja, independente do que seja. E aí, a gente começou a entrar mais ainda nesse questionamento. se, ao invés de a gente ensinar disciplinas, a gente desenvolvesse competências, a gente desenvolvesse a liderança, a gente desenvolvesse a sociabilidade, a gente desenvolvesse o domínio dos processos metodológicos, o domínio das ferramentas técnicas. E se a gente estimulasse o pensamento crítico, quebrasse um pouco esse paradigma do decoreba para a prova, que está tão instalado nas nossas escolas? E se a gente criasse uma fábrica de sonhos dentro das escolas? desce a cada um dos alunos que está lá dentro uma perspectiva de futuro brilhante, sem estereótipos? E se a gente explicasse para eles que não tem nada de errado em colocar a mão na massa? Acabou essa história de que só pensar é nobre, que fazer não é nobre. Fazer é nobre, sim. E a união entre pensar e fazer é que vai gerar resultados grandiosos. E aí, depois de todo esse mergulho nessas questões, emergiu para a gente a necessidade de, ok, a gente tem aí possibilidades mil, mas a gente precisa comprovar que essas possibilidades geram, de fato, algum resultado. Que essas possibilidades trazem à educação uma alternativa. E, para isso, a gente conduziu um projeto piloto em duas escolas estaduais, com 60 alunos. A primeira escola, a Escola Sigismundo Gonçalves, que fica no entorno do centro da região metropolitana. Ao redor da escola, duas favelas perigosíssimas, o dia a dia assolado pela questão da violência doméstica e pelo narcotráfico. Os professores numa situação muito difícil, porque os alunos são extremamente indisciplinados. A infraestrutura precária, gerando, inclusive, perigo eminente. A qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E o gestor descrente, sem saber o que poderia fazer. A situação era calamitante. Quando nós chegamos a essa escola, rapidamente identificamos que existia um gap muito grande de desenvolvimento da liderança e da sociabilidade. O que era natural, considerando que a violência estava tão instalada. A outra escola, a Porto Digital, que fica no centro do Recife, tinha uma realidade completamente diferente. também estadual, porém, de referência, ela era organizadíssima. A infraestrutura era impecável. Tudo no lugar. Bancas novas, merenda boa, professores bem preparados, o gestor no controle. A situação era melhor do que em muitas escolas particulares que eu já visitei. Mas aí, nós conseguimos identificar um outro problema, bem diferente da Escola Sigimundo Gonçalves. Os alunos chegavam e simplesmente cumpriam o protocolo. Eles estavam comprometidos com resultados medianos. faltava atitude, faltava vontade de criar aquela escola junto com os professores e com os gestores. E aí, por esse motivo, inclusive, eles entraram um pouco de salto alto no programa. Toda essa dinâmica que eu falei para vocês, ela acontece em dois momentos. Um momento presencial, onde a gente faz diversas sessões, atividades e jogos com essa garotada para tirá-los da zona de conforto, dar uma chacoalhada e colocá-los em movimento. Você pode, agora vai e a gente vai te acompanhar. Isso dura um mês. E um segundo momento, onde eles passam a fazer parte de uma rede, e nessa rede estão outros alunos de outros programas, professores, gestores, pessoas do mercado e mentores que vão ajudar eles nesse processo de desenvolvimento. E esse dura 11 meses. Ao final de um ano, nós tivemos excelentes resultados. Mas, mais do que dizer para vocês que a escola A conseguiu desenvolver a competência tal, ou a escola B conseguiu desenvolver a outra competência, eu estou aqui para dizer para vocês outra coisa. Primeiro, nós conseguimos medir as competências. Então, hoje, o programa consegue dizer que uma escola, além de ter deficiências em uma determinada competência, ela gerou determinados resultados naquelas competências. E, segundo, e o que é mais incrível, ambas as escolas, de realidades tão distintas, uma com uma realidade extremamente vulnerável e outra com uma realidade tão organizada, tiveram resultados muito semelhantes. Vocês já imaginaram como isso é uma quebra de paradigma? E como isso pode mudar a educação? Pois é. Para dar a dimensão do que eu estou falando, a gente trouxe para vocês dois depoimentos que nos comovem muito. Primeiro, do Alan. O Alan está aqui com a gente. Levanta para a gente te dar um alô, Alan. Valeu, Alan. O Alan, ele chegou... Ele é brilhante, extremamente talentoso. desde o começo, era diferenciado em relação aos outros alunos. Mas chegou no programa acanhado, ainda pouco desenvolto, achava que não podia participar de determinadas rotinas. E aí, no final do processo, ele traz o seguinte depoimento para a gente. Hoje, independente da situação, eu acredito que eu posso. Chego e faço. Não espero que deem o primeiro passo por mim. Isso mudou minha vida de diversas maneiras. Consegui um emprego antes da maioridade, porque descobri que isso era possível. Estou me envolvendo com inovação, com startups. E, além disso, quero estudar e trabalhar com design thinking. Coisas que achava que estavam distantes de mim, mas que agora vejo que posso alcançar. Então, essa é a mudança que a gente deseja para todo e qualquer aluno que está na nossa escola. E também quero trazer para vocês o depoimento da professora Renata. A professora Renata também está por aqui. Não sei onde ela está. Bom, não estou conseguindo achar a professora Renata, mas onde quer que você esteja, Renata, saiba que foi uma honra dividir sala de aula com você. A professora Renata trouxe para a gente o seguinte depoimento. Um dia, eu cheguei na sala de aula e, como sempre, na escola complicada, o aluno entrou com skate e atrapalhou a minha aula. Eu ensino física, já tinha uma dificuldade muito grande de conseguir engajar os alunos. Pensei, vou demonstrar uma atitude diferente. Vou usar o que vocês ensinaram nas dinâmicas de treinamento para os professores e vou utilizar essa entrada de skate na sala de aula para explicar as leis da física. E aí ela disse para a gente, eu não consigo acreditar nos resultados. Consegui criar uma ponte com esses alunos usando essa situação e, pela primeira vez, eu me sinto útil. Vocês já imaginaram como deve ser difícil para um professor que está ali querendo mudar a nossa realidade e se sentir inútil? Então, é isso que a gente deseja. A gente deseja mudar a escola de forma sistêmica, trazendo uma oportunidade para os alunos, mas também trazendo uma mudança para os professores, para os gestores, para a comunidade e para todo mundo que frequenta a escola. E, dessa forma, se concretizou o iCanemy, que é essa ideia que complementa a formação regular de crianças e jovens do ensino fundamental e médio, desenvolvendo nelas competências para a vida que servirão independente da profissão que elas escolherem. A gente acredita que eu, Alan, Renata, meus colegas, estamos começando uma revolução de baixo para cima, que vai mudar o Brasil através da escola e uma mudança na escola através da atitude. A gente ainda não sabe exatamente quais vão ser os resultados, mas nós vamos lutar incansavelmente para criar uma alternativa e fazer uma contribuição. E o futuro é o seguinte. Em janeiro, nós vamos estar rodando um novo ciclo do projeto com 360 jovens que estarão assumindo responsabilidade pela própria vida e começando a aumentar essa legião de transformadores que vão nos ajudar a alcançar essa tão desejada mudança. Isso nos dá esperança. Mas essa esperança também reside em cada um de vocês. Que, se agora fizerem uma reflexão e entenderem que podem, independente da causa, se movimentarem para mudar a realidade que vocês estão vivendo, vão criar para a gente um futuro brilhante. Obrigado.